E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo e se reuniu com os 40 maiores empresários do país. Juntas, as empresas faturam 4 trilhões de reais por ano e geram 5 milhões de empregos. E o ministro da Economia comentou as demandas recebidas da classe empresarial. Em encontro com a classe empresarial, aqui na Fiesp, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, recebeu apoio à agenda de reformas do governo, como administrativa e tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o encontro foi uma oportunidade para ouvir as demandas do setor produtivo. Ouvimos depoimentos extraordinariamente positivos sobre as vendas. Ouvimos declarações entusiásticas de que o país está mudando, que existe uma mentalidade construtiva surgindo. Guedes também adiantou que na semana que vem o governo deve enviar ao Congresso Nacional a reforma tributária. Vamos agora mandar a administrativa para a Câmara, já colocamos o Pacto Federativo no Senado e vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar com a tributária. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2%, pelo menos, nesse ano que nós estamos começando.